Galera, o que eu tenho que falar pra vocês é que esse vídeo aqui é uma continuação E... Mano, tem uma parte aí que eu gravei em calma aí com os moleque lá, né? A Carne do Play, todos os mais doidos lá, Adriano e tal, né? E, mano, o que eu postei pra vocês hoje aqui, né? Que deu pra postar, foi mal aí do tempo aí que demorou Mas amanhã tem vídeo também E galera, me digam aí se vocês querem menos corte, né? Ficar escutando mais a calnose e tudo mais assim, né? Porque... Ah, mano, vocês que sabem, né? Me digam aí o que vocês acharam do vídeo, né? Que isso é muito importante E é nóis, galera Não esquece de deixar o like, compartilhar E... Tamo junto Fiquem com o vídeo aí, valeu! Galera, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Mala E... Eu acho que eu vou ir atrás agora lá da... De ouro, ó Se eu... Vou ver aqui já direto, né? Vamos aqui na de... Ó, Iron... É 10 também 10... Pá E o ouro deve ser 10 também Vamos ver? É isso mesmo Só que o que? Ali o de ferro que é a próxima receita Mas eu vou ir aqui na de ouro Porque eu não sei onde é a mina de ferro Então vou aqui direto mesmo E... Bora Sablouts Cheguei Hehehe Eu cheguei Ó, bora Cadê? Tem uns mano aqui que... Vem de umas paradas muito doidas Ó, esse daqui... Mano, acho que aqui tem ferro, velho Porque tem um maluco ali Que tá escrito Iron Ó Esse aqui é o quê? Quem é o C, mano? Quem é o C, tio? Não entendi nada que ele falou Que da hora, velho Parece que o cara tá possuído O chão tá na bala mesmo Esse aqui é Deep Carbon Nossa, precisa de bastante ferro Nossa, multiplica Nossa, que da hora Mesmo que ele tem alguma coisa Smelt in touch Eu nem sabia Que da hora O cara tá... Já sai assadinho aqui os ferro Collection level up Deixa eu clicar aqui Combing som Ou... Dá pra... Barra de ferro Nossa Vai clicar aqui Voltar Nossa, dá pra criar um Protection 4 assim Dá Que da hora Ó, aqui é Collection, né? Deixa eu ver isso aqui Aqui, Collection Daí se eu venho aqui Eu consigo ver as coisas? Nossa, que da hora Vamos ver Combat Esse aqui Barra de ferro Ah, entendi Como chegar naquilo de volta Aquela abinha ali De conquista, né? Progressão Aqui do... Da história aqui do... Eu tive a Loan Player Aqui, 17 Que ser 10, né? Aí, 10 Aqui, 10, 10, 10 10, 10, 10, 10 Aqui Precisa de um pack 16 Pode crer Tô com 17 Vai demorar pacas Meu Deus Ó, ouro Eu vou pegar ouro aqui também Hehe Então eu vou precisar de um pack de ouro também Nossa senhora Agora que eu fui pensar nisso Hehe Ferro Opa, 17 Hehe Um pack e 17 Bom Eu vou pegar mais essa cota E eu acho que tem como voltar sim Cadê? Warp Preveitando É? Nossa, dá pra voltar sim Hehe Precisa ficar pulando em portal não Bom, galera Vamos aos Craftins aqui Vamos Pegar a queimada Ó Tem o Já tem uma picareta aqui Que eu vou tá usando Deixa eu ver se tem graveto Tem nada Tem nada Aqui Vou fazer aqui, ó Graveto Blue Errado Boa Agora tá certo Aí Daí Aqui Isso aqui Vamos fazer o primeiro Que é o De carvão Hehe Qual o Minion Um E Gold Minion Também Aqui Cadê? Essa carvão é muito doida Gold Minion E agora Vou fazer o De ferro Aqui Vixe De novo, né? Craft Errado Aqui Assim Opa Assim E Boa Só Alegria Alegria Aí Opa Boa Nossa Fiz logo os três Isso aí Nossa Tem um monte agora De minion Aqui nessa bagaça Bom Eu vou colocar eles aqui Pra cima Fazer aqui os Espacinho deles, né? Ver como que é o layout Essas ideias Assim, né? De como Pá Mano Vou tirar esse maluco Daqui, velho Esse minion daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Vou colocar eles pra trás Desse lado Desse lado fica bacana Até, hein, mano? Ali a plantação Quase que eu caio Tá Vamos seguir a mesma base aqui Tá aqui Boa Deixa eles já Afastados Vai, vamos pegar ele aqui E eu vou tacar Cadê, cadê, cadê Aqui Bordinha Eita Vamos pra cá, né? Pro meio Mas Tá aqui Tá aqui Daí um, dois Assim Se eu não me engano Que ele vai pegar esses dois Vai pegar esses dois Pra sobrar aqui Pega É Vamos ver aqui Ideal layout Eu acho que ele já vai começar Trabalhar por ele aí já Porque Não Vai mudar nada Saca, né? Tipo Aqui ele só tava em cima Dessa parada aqui Se mudava Vou ter que colocar ele Em cima da parada ali Mas não mudou nada não Olha ele trabalhando aí já Haha Tá ligado Boa Agora acabou Daí já que ele tá aqui Ele vai pegar 2, 3 1 2 Aqui Nossa Colocar o de coal Aqui, né? Que é o carvão Deixa eu ver Se tá Esse negócio aqui Ah, mano Eu acho que ele vai funcionar Assim já, velho Ele tá pegando 2, 3 Aqui Ó Ele pega aqui Ele aqui Pega esses dois Aqui É Tá dois Separando Sei lá Tá bom isso aí Dá pra puxar mais Deixar um mais perto do outro Ó Ele vai Mano Ele não fecha 3 Ele fecha 2 É Que ele vai chegar até aqui Daí vai sobrar Nossa Sei lá, mano Esse daqui ainda Também dá pra arrastar Um pouco mais pra cá Vou deixar mais grudado Aqui no trigo Porque tem espaço de 1 Ah Vou deixar assim mesmo, mano Nossa Muita frescurinha É Coisa de Querer organizar Tá ligado Daí Que você vê o negócio Tá tudo bagunçado Assim Você nem É triste Vou arrumar isso aí não Vou ficar rico assim mesmo Ó Ele tá trabalhando Muito doido aqui E agora Eu vou colocar Mais um milho Vou puxar mais Hehehe Vou colocar mais Esses dois aí Que no próximo EP A gente já vai ter Algumas coisinhas já Hehehe Aqui mesmo Eu já vou colocar o de Ferro E boa Cadê Ideal layout Mesma coisa E o último Que é o gold Né Ó Vamos ver Aqui Aqui mesmo Boa Já era O ouro Vamos ver Se é pra ele já começar também É Tá tudo certo galera É isso Esse zumbi aqui Dá pra gente colocar ele aqui já Ó Vou fazer uma coisa diferente aqui Vamos ver Aqui embaixo pode até ser Mano Sei lá Precisava de cerca De cerca Muita cerquinha Só que nove cerca Irá resolver o problema Ixi Clique Mais ideia Parece que eu já tenho O máximo Como assim Eu não estou entendendo Mais ideia Bom é triste Não vai dar pra usar Esse aqui não Ou na hora que eu for usar Alguma eu tenho que trocar Vixe mano Agora eu não sei Dei dicas aí galera Mais dicas É fi Agora eu vou fazer um negócio Mó da hora aqui Fazer um Minion de esmeralda Quem tem na cal Alô Oi Alô Tudo bom Tudo bom mesmo E o C carlinhos Tô bem Eu não sei Tô bem também Ó Fiz agora um Minion de esmeralda Sou meio das car Sou meio das car Ah mano Sou meio das car Eu amo muito vocês Tá ligado Daí pra continuar amando vocês Eu gosto do seis longe Do seis longe É que? Imagina Entrar todo dia aqui em cal Vocês até brigou já nesse tempo Que vocês ficou sem ver eu né Porra Mano por enquanto eu vou tirar um Minion aqui Que é isso daqui de abóbora Vamos ver se vai dar certo isso aqui Quero ficar um de esmeralda Fih Esmeralda é pra ficar boladão Aqui o negócio Esqueima a formigadinha Ih Isso deu certo Toma Dá aqui Boa pra nós Precisa de dar uma porcaria Ele tem dois Nossa Vamos vir aqui Boa Vai tá aqui Já era Coisa mais linda possível Ô coisa mais linda Mano Agora eu vou ter esmeralda Diamante E ainda vou fazer a parada aqui Pra deixar em bloco Tá ligado Que eu aprendi a fazer o compactador Aqui do Skyblock Cês manja aqui do Skyblock? Do Hypixel? O Biel não joga? O Biel joga essa bagaça Que eu tô ligado tio Nerdstone joga E joga mesmo Aí Coleta essas barraças Vai já ir progredindo Nas quests muito doida Que não tem tempo pra perder Tá na corrida Quanto tempo? Pra ficar rico Dá uma farm de Abelha Como é que é que vai chegar A atualização nova? É abelha mesmo, né? Abelhas e insetos Ou abelhas e carna Abelhas e mosca, né? Que é o carlinhos Que ele é uma mosca Imagina a mosca Não é nem creche Um zangão Tá mandando as abelhas Parece uma caixa Você é louco Ah, já é quadrado O problema não é Se isso é quadrado É o tamanho dela As caixas das abelhas Doidas Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui, né? Fica pro próximo Manhã tem o próximo episódio Se Deus quiser É dez e meia da manhã E é isso, galera Até mais Valeu